Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo, já já eu faço o primeiro contato com eles. Salve, salve galera, Carlos PC Game na área para mais um vídeo, galera, e hoje trazendo Atlético Mineiro contra Botafogo, aqui no canal Carlos PC Game, o jogo da Sul-Americana, deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, fica aí com a gameplay. A autoriza Flávio Rodrigues de Souza, bola rolando, está valendo, boa bola. João Paulo, chama na direita, recoloca a bola em jogo, a bola é boa. Diego Souza, se apresenta a opção, Cícero. Passe não, foi legal, chegou cortando. E toque, quanto faz, bateu! Chega rascando, tirando. Recoloca a bola em jogo. José Wellinson, roubada de bola, vai distribuindo o jogo. Vai bater para o gol! Na trave! Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Bola tocada. Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito, tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. E... Muda o emocional do jogo. João Paulo. Bem marcada, ele estava em cima. Pode até bater para o gol. Bateu para o gol. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Cícero. Trabalhou, linda bola. Vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas ataqueu pouco. Foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definir o jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Tenta sair jogando. E vai lá, está cobrançando o lateral. Conseguiu trabalhar bem. Mais uma roubada de bola. Chegou para fazer o corte. Vai mudar. José Wélinson. Aí, Ricardo Oliveira. Tentou o passe mais à frente. Valência. Vai distribuindo o jogo. Boa bola. Tocou de cabeça. E olha. O Cartola FC está no ar, hein? Cheio de novidades. Com a nova interface, mais fácil de jogar pelo celular. E agora você pode ser cartoleiro, pró e concorrer a prêmios em cada rodada do Brasileirão. Acesse o cartolofc.com.br e monte o seu time. Tentou o passe. Ele poderia ter tentado a jogada. Tentou a jogada com bola no chão. Na verdade, ele erra o passe, Luiz. Era um passe mais em profundidade, mais caprichado. O passe sai curto e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada. Alex. A bola é boa. Bateu para o gol! Gol! Sabe de quem? Ricardo Oliveira! É o nome da emoção! O jogo é estressante. Os senhores já imaginaram o jogador dentro de campo? Se tomar um terceiro gol, você tem que se expor. Mas se tomar um terceiro gol, o famoso acabou. João Paulo. João Paulo. Escanteio. Tentou aprofundar. A bola é boa. E o corte foi do. É isso aí, galera. A vitória hoje foi do Atlético primeiro. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima. E a bola é boa. Boa noite.